Ele fala, né, boa noite, aqui é de Caldas Novas, Goiás, recordo de assistir esse filme de somatológico, ótimo. A segunda de soma seria facilitada com a técnica japonesa diferenciada de embalsamar para preparar a cremação? Não, o que nós observamos é o seguinte, primeiro passo, o embalsamamento não é uma prática comum, usual, no Japão. Não é o padrão lá. Lá, normalmente, é um resfriamento, é a manutenção do corpo com gelo seco. Então, não tem esse hábito como nós estamos aqui no Ocidente. E o segundo, a questão do corpo é a segunda de soma. O que é a segunda de soma? A primeira de soma é a de soma do corpo físico, isso que o professor Ayara acabou de falar. A segunda de soma é quando você descarta os resquícios energéticos que ainda restam neste corpo físico que foi embora e que ainda continuam com você no psicosoma. E muitas vezes é esse resquício energético que nos prende essa dimensão aqui. Então, o fato de dissipar ou não, de manter o corpo ou não, não vai influenciar nisso. Talvez o que facilite a cremação no sentido de você dissipar as energias o mais rápido possível. Mas é uma dissipação de campo energético. No processo da segunda de soma, além da dissipação da energia, tem muito a ver com o quê? Com o nível de lucidez da consciência no processo da outra dimensão. E aí a gente chama a atenção o seguinte, para a importância de, desde já, começarmos a desenvolver uma cultura de enxergar a vida como um processo multidimensional, não somente como a vida intrafísica nessa rotina de dia a dia. Mas a pergunta é a seguinte, eu estou aqui agora, como é que estão as outras dimensões, neste mesmo momento, aqui e agora comigo? Então, na hora que você começa a pensar desse jeito, você começa a ampliar a maneira de interagir, de enxergar a realidade. E aí você vê que essa questão de se está com o corpo balsamado ou não é o menos importante. Não sei se essa é a minha visão nesse momento. Eu acho que o Wilton tocou num ponto bem interessante, que é essa questão da lucidez. É isso que importa, né? Porque a gente fala também na conscienciologia e também nas linhas... Eu vou dizer assim, na linha de espiritismo. Eu não conheço, não seria capaz de abranger outras linhas que vão falar sobre isso. Mas comenta-se do parapsicótico pós-morte, que é aquela consciência que ela morreu e não sabe que morreu. Ela fica apegada, ela fica apegada à família, apegada ao corpo, apegada ao trabalho. E aquele chamado espírito errante, né? Sofredor. Então, ela morreu de uma doença ou de um acidente, ela continua sentindo aquelas dores, aquele processo todo. Se não houver essa lucidez, que esse corpo foi descartado, que você vai se recuperar disso, que você vai se preparar para uma nova vida, que você tem novas atividades em outra dimensão, acontece esse processo de ficar apegada. No caso da cremação, dispensa-se esse, disfarce essas energias, se vai evitar a vampirização de outras consciências, que podem tirar isso. Mas se a pessoa continuar focada nessa questão do corpo dela, não tiver uma visão mais expandida, ela vai passar a sofrer dores da queimadura. Não resolveu muito, né? Então, a questão é realmente a lucidez, é entender o processo. E isso a gente pode ir aprendendo, como foi citado também, através do exercício da projeção consciente. Você vai experimentando transversões, você vai sabendo que dá para continuar vivendo melhor do que estava aqui. Só para ampliar, Carmen, tem a Virgínia Campos, ela faz uma pergunta, como o IPC vê a cremação? Vocês poderiam... A gente está bem dentro disso do que a gente está comentando. É uma questão mais higiênica, mais higiênica, mais ecológica, vamos dizer assim. Não muito, porque tem a questão da fumaça, né? Mas é uma questão mais ecológica, mais higiênica, mas tem essa dissipação das energias, porque um problema... Como existem essas consciências que não sabem que me dessomaram, não sabem que morreram, essas consciências precisam das energias de outras consciências. Então, elas vão se aproximar dessa pessoa que morreu, mais novo, para sugar essas energias e fica aquele círculo vicioso, né? As consciências ficam habitando cemitérios em busca de novos corpos, perseguindo outras pessoas. Aquele que dessomou fica apegado àquele corpo, sendo plantilizado. Então, essa questão da cremação ajuda a eliminar todo esse processo. Mas lembrando que o mais importante é a lucidez, porque de repente você programou para ser cremado, você não quer passar por nada disso, mas é uma situação em que nós não temos a última palavra. A última palavra é de quem vai cuidar do nosso corpo. Nós temos a opção da última palavra. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!